Música O Roberto, vamos retomar aí porque eu já botei o vídeo na internet E a turma estava louca para ver a cobertura Porque muitos falam que já viram isso quando moravam na roça, quando era criança Então eles estão loucos para ver a cobertura Então, você trouxe o sapê de lá, que a gente estava colhendo no sábado passado Está amontoado aí e já cortou alguns bambus Você vai fazer quantas paredes aqui? Então aqui no fundo, o Francisco, a gente vai estar fazendo uma parede inteira Vai tapar o fundo, entendeu? Vai tapar o fundo E daí quando a gente for fazer a plataforma, o sualhado de tábua aqui Vai dar um metro e daí da altura O que sobrar para baixo, a gente vai fazer o pó a pique também Ah, é para baixo que vai fazer então O pó a pique vai ser Tá, mas então não é hoje que vai fazer o sualho Hoje vai fazer só a parede de trás Não, hoje a gente vai cobrir, né? Ah, hoje vai cobrir Vamos cobrir Ah, eu pensei que você ia pegar ali para fazer a parede também Vai um ano para fazer, Francisco Ah, vai demorar, então não é hoje ainda Então tá certo Não, a gente vai tentar fazer uma programação da cobertura E se der esquema, a gente vai estar marrando os bambus É o que a gente, antigamente, Francisco, que eles chamam de ar de pau, né? E o pessoal chamava de barrote Isso O que é ar de madeira Pode ser um barrote, mas a gente não está usando bambu É só que é de bambu, né? Tá certo Porque ultimamente, como é que você vai estar cortando madeira Fazer tudo de madeira assim Hoje está tudo meio proibido, então a gente já evita Não fazer de bambu mesmo É, fazendo de bambu E tem aqui para nós, a gente tem uma base que dura bastante, você entendeu? É, ou ele não fica no molhado ou ele dura bem, né? É, ele não fica no tempo assim No tempo, né? Ou geralmente tem cobertura aí que a gente já tem aqui mesmo, tem uma casinha de lado Ah, eu tenho aproximadamente as paredes aí, está com uns 30 anos É Né? Se a gente está turasca aqui na parede, já está bom demais, né? Ou logo você tem menos de 30, Roberto? Ou 15 Ô, tá bom O mais velho é o Vanderlei Tem um ajudante hoje aí, né? Vanderlei, ô Vanderlei Você já fez cobertura de chapéu alguma vez, não? Já fiz, já Já fez? Já Nossa, quantos anos você tem? Tenho 16 16? Então você está mais velho que o Robertinho, que tem 15 Um ano só Um ano mais velho Mas como é que foi a cobertura que você fez? Isso é muito novo pra isso, conta aí Ah, mas fizemos ali na Casa da Rosângela, né Roberto? Foi Na Casa da Rosângela Mas aqui é um quiosque? É um quiosque Ah, vocês fizeram um quiosque É aqui também, né? Fizemos na Casa do Roberto Mas era sapé ou era aquela coisa? Sapé mesmo não É sapé mesmo? É? Não é aquele outro que vem da Bahia, né? Não, não é Ele é piaçaba, né? Tá certo E aí, como é que foi? Você aprendeu? Ah, mais ou menos Fui meio olhando assim, né? Fui aprendendo um pouco Então tá bom Vamos ver como é que você faz hoje aí Vamos ter que pregar uns caibro primeiro, entendeu? Tá certo, tá? Primeiro é os caibro Vamos pregar Legal Não pode sair uma vinte cacetada Não, eu não vou colocar, né? Se vocês aprontarem alguma aí Eu vou tirar, né? Pelo amor de Deus Agora essa roça tá muito moderna, né? Ó, com andame de metal, né? Ah, aqui tá também pra chique Tá mais pra chique, viu Roberto? É que a gente evita um pouquinho do perigo pra vocês Não, mas tá certo Mais pra mim nesse gome aqui, ó Nesse gome Você já viu aquela piada Dois compados trabalhando com enxó? Eu não vi aí Até conversar Comentar com você Sobre esse enxó aí Mas conta a piada aí Conta a piada primeiro? É Não é dois compados trabalhando Daí o dia inteiro Um perturbando o outro Compados, você vai cortar o nariz com enxó Ele ficou Mas enxó? Ah, você tá louco, mano? Daí foi irritando de tarde Ele falou Ah, não, eu não aguento mais esse papo De cortar o nariz com enxó Você não vê que enxó só corta pra baixo? Então, eu tô falando Você corta o nariz com enxó Daí ele irritou tanto Ele falou Enxó, você cortar o nariz É só se fizer assim Cortou Ele tão irritado que ele tava Porque o enxó é aqui, né? Já tava nervoso É, compadre Se cortar o nariz com enxó É só se fizer assim, ó Ele levou ele E ele fez Cortou É só a piada do nariz com enxó E cortou mesmo, né? E o enxó corta bem Com a madeira verde assim, Roberto? Ah, esse aqui é um improviso do enxó, né, Francisco? E parece que não tá muito amolado também? Impressão minha Na madeira verde é mais ruimzinho É ruim de cortar, né? A cereja aqui tem que fazer uma parte com outra coisa, né? É bem grosseirinho o serviço Então não tem nada a vida E ficar Com muito luxo Com luxo É claro que muita gente que entende, sabe? Fazer o pau a pique Já gosta de um acabamento bem chique, né? Mas o nosso aqui não O nosso não é chique O nosso não é chique O nosso não é chique A engenharia aqui não cobra Não, né? Do serviço Um serviço mais Ah, isso aí você tá arrumando pra... Pra sentar um pouquinho Pra sentar ali na... Pra sentar ali na... A linha lá é madeira folista Tá Mas os caibos nossos aqui É culpa... Oito do lado aí, né? Estão quase improvisando É, não precisa ser muito firme Porque o teto é muito leve, né? O material é leve Que nem aquela moda Se a casa cair e deixa que caia Ah, falar nisso Falar em moda Você lembrou de alguma música Que tem sapé, Roberto? Ah, tem o decramado da Caboclo Tereza, né? Mas você vai fazer isso agora Ou daqui a pouco? Daqui a pouco nem faz, né? Faz com a viola também, não? Aí você... Ah, nem pensa O que que faz se faz com a viola? Faz com a viola Eu quero com a viola É? Um ponteadinho bonito, né? Viu o que que faz nela? Tá bom Ô, São José Leandro Bom dia Bom dia, São Francisco Tudo bem? Jóia Agora o telhado sai O teto sai É Vamos tentar, né? Agora chegou o trabalhador mais forte Vou tentar dar uma forte aí E daí, tudo certo, meu amigo? Tudo bom aqui, um benço? Tudo, firme, né? Tudo bom, né, moço? Aí você pega, né? Foi Tá bom demais, né? E tá filmando você tomando café, tio? É Tá bom Quando você olhou na câmera Café tá gostoso Ah, tá bom Café de cipó Bom Café de cipó, que é isso? Café de cipó Davi fala café de... É ter o pó torrado em casa, né? E ter o pó comprado Então, o pó torrado em casa A gente fala que Café de cipó Café de cipó Ah, de cipó aqui Ah, não é de cipó É Eu já pensei que era café de cipó Que já existia o cipó que dava café Café de cipó Legal Depois eu posso ver o vídeo? Aquela hora eu... O doutor ligou e eu... Eu falei que tava escovando o dente e a gente ficava pronto, né? Mas eu não tenho dente, não tem nada Ué? Isso foi... Que a senhora acredita que eu não... Era pra eu dar risada então, né? A minha boca, tio Mas você não tem dente mesmo? Tem nada Ah, mas você nem usa dentadura, nada? Por que que você não usa dentadura? Trinta e... Trinta e dois... Trinta e cinco anos Ah Que eu teria os dentes e tudo e até hoje eu não pôs outro dente Mas não pôs por quê? Falta de... Foi passando, passando Até que... Ah... Ficava... Ficava a carne e fica, né? Mas é que a gente vai deixando De um ano desse pro outro, do outro e já passou 35 anos Eu casei faz 39 anos que eu casei É Ah... Não vai, se você não faz mais 35 Por que... Quando eu casei tinha uns dentão na boca E daí... Tinha os últimos A gente tem que saber do que eu vou tirar Vou arrancar tudo É Aí eu... Fui lá no... Não do dentista, a gente ia... A tarde presa, olha O negócio parece que vinha perto dos olhos da gente Falei, nossa E ele falou, ah isso... Isso aí vai durar um pouco Mas morde pra arregaçar aí, entendeu? Sim, mas não faz pardo, mano Não faz pardo? Não... Mas como... Como torremos... Florinho do colo do poruruca Mas como o senhor faz? Com pico, biscoito, torrado... Moela, né? Moela... Moela de frango... É Como que o senhor faz pra querer? Ah... Eu não sei, a gente come Só arrebenta com o resto da gengiva que tem aí Ajuda um pouco com a língua... E vai só derretendo O cara falou com o senhor lá no DR, né deu? Fazer um churrasco que o senhor não comia Aí é Mas come, não tem problema nenhum Ô tio, fizeram também um churrasco na amenda que você não ia comer, né? Ah, fizeram Tiraram o sabinho e fofinho O que comeu mais fui eu Costeiro de boi assado Fiquei quietinho Outro dia levou meu carerão cheio de costeiro de vaca e vaca de frango, né? Aí Aí Fiz a fogueira na estrada Fui lá Deu umas foiçadas Na estrada e voltei Era nove e meio Falei Ele vai comer Aí Aí Falei 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 Fala uma coisa pra mim, esse café que vocês tomam aqui é café com farinha de milho? É. Isso é, porque é costume isso aí, né? Às vezes é café com requeijão, né, tio? Nossa, na roça é um gostoso, isso aqui é a nossa mistura isso aí. Porque eu não vejo em outros lugares aí. Se eu tomo isso aí desde criança? Desde criança, é café com farinha e quileiro. E quileiro? Quileiro só chega na quileiro. E muita gente não gosta, né, quileiro de milho. Mas é gostoso uma quileira bem feitinha, né? Mas é porque a farinha de milho é dar mais sustância no café, isso aí, né? Ah, eu não sei, a gente costumou e... Tem gente que faz mais, né? Pra mim não tá elegido, né? Tem gente que ardeu, estou mais, né? Ah, os que dá a acenação de estão que nem... Meu João falou que ela arde em casa, né, que dá a acenação de estão, não sei o que, não dá, né? E o seu bota o requeijão também, não? Dá queimar, ah, quando eu tenho eu como. Quando tem? Nossa, eu não vi, então, né? Eu só ficou falando e não vi o que tinha o requeijão. Mas já põe. Você não filmou o meu gatinho. Eu filmei já. A gente foi criado, é, criado com a farinha de... Hoje a gente bebe aqui da farinha de mac, né? É. A primeira era feita em casa, que não... Mas era mais gostoso quando era feito em casa? Ah, era gostoso. E é, a farinha bem feitinha, bem sequinha, que se torrar não foi não. Nossa, minha, a gente comia. Eu comia até a minha mãe, começava a torrar até uns bijô desse tamanho. É. Pegava aquele bijôzão assim, bijô e já começava a comer. Então ela fazia pra nós e fazia pros outros. Como é que é? Os outros levavam 40 quilos de milho, por exemplo. E daí fazia uma breganha, levava 40 quilos de milho e já trazia 40 quilos de farinha. Daí depois que ela ia fazendo aquele milho que a pessoa tinha levado hoje. Ah, fazia uma troca. É, fazia uma troca. Então hoje nós vamos cobrir o ranchinho do Roberto, vamos ver. É, agora eu sigo. Agora deu. Vai ficar, se eu agora guardar o feijão? Você não guarda lá pra nós, claro. O gato já faz festa. Você usa essas aqui pra parede ou é pra... Isso aqui é pra ripar, pra marrar o sapé, né? Aí já é pra marrar o sapé. É, já é pra marrar o sapé isso aqui. Aí por cima disso aqui vai mais uma. Só que vai inchando o sapé e vai marrando, né? E cada distancinha faz um marril. Isso aí que segura o sapé, então? É, isso aqui que segura. Tá falando no YouTube? É. Ah, já? É? O pessoal já... Muitos falaram que já viram fazer isso aí. Ajudaram. Ajudaram e aí tava matando saudade. O pessoal chora até de... Olha que legal. E outros que falaram assim que nunca tinha visto, que foi legal ver e tal. Entender. É, os mais novos nunca viam, né? É, mas... Mais velho faz tempo que não vê, né? É, mais ou menos isso. Como é que é a história, seu Zé? O São José tava na carpintaria dele, né? Mas quem contou essa história? O bispo lá da Aparecida. Aham. Contou num incôndio acumulado, hein? Um ano retrasado, um ano aparecido. Daí... Sob a paciência, né? Que a gente tem que ter. Mas a gente tem que ter paciência. As coisas que sem paciência devem dar certo. Ele contou que... São José tava fazendo uma mesa e tava com serrote ruim, rapaz. Que não tinha dentro, serrote. Tava mais cortado do que serrava, né? E ele quietinho, não reclamava, não xingava o serrote. E disse que o diabo tava dando risada atrás dele, né? Falei, bem feito. O serrote dele não tá cortando nada. Tomara que não corte mesmo. Sabe o que que tem? Cuxa e chão no vidro. Daí que São José... É José ainda, né? Acho que o José... Falei, vou tomar uma aguinha lá dentro. Tô com a cabeça meio quente. Depois, quem sabe, se refresca um pouco. Eu volto continuar aqui. Serrar. Daí que enquanto ele foi lá, o diabo falou. Agora sim, agora eu peguei ele. Agora, se o serrote dele não cortava, não tinha dente, agora eu vou encher o serrote de dente. Vou fazer bastante dente do serrote. Que não vai cortar mesmo. Daí que não vai cortar. Daí ele vai perder a linha. Diz que serrou, pôs dentro do serrote. Diz que falou, eu vou entortar um dente pra lá, outro pra cá. Daí que ele vai ficar ruim. Eu disse que o José veio e pôs o serrote na tábua. Daí cortou que foi uma beleza. Falou louco, o serrote ficou bom agora. Agora que ficou bom pra mim, né? Diz que ele pensou assim. O serrote não cortava nada. E agora ficou tão bom. O gostosura que ficou o serrote. O diabo falou, poxa vida, eu vou embora. Não vou mais seguir esse óbvio, porque não adianta, viu? Eu pensei que ele ia xingar e ficar com ele. Agora que ficou bom. Ele falou, agora que o serrote tá cortando. Tá uma beleza o serrote agora. Falei, viu? Daí é sobre a... Porque a zeia, a gente não tem paciência, né? E xinga. Eu, às vezes, tô meio sem paciência. Ah, é? Se eu perdi paciência? É, a zeia. Às vezes, quando a fuga não dá se era, eu fico meio... Mas daí começa a lembrar. Mas tem que ter paciência, né? Diz que o serrote, a gente dá uma topada, que arranca a unha. O serrote fala, oita, louvão, seja Deus. Não arrancou o dedo, arrancou a sua unha. E segue a andar. Tem que agradecer o mal. A gente dá um tropecão e xinga e fala, daí dói mais, né? É, dói mais. Foi mais ainda. O senhor sabe o que é essa história de São José? Meu pai contava quando era criança, é? É, viu? Eu lembrei o senhor contando, não é? Contava. É verdade, mesmo. Esse serrote aí, será que o diabo só precisou aparecer pra arrumar ele? É com bambu, né? É com bambu, né? O bambu não é muito serrote, mas... Não é bom de serrar, né? Ninguém dormia aqui, porque aqui ninguém vai arrumar nada com nós. É, mas é legal, irmão. É. É, mas é legal, irmão. Não vai fazer nada. O senhor Zé? Maratão fazenda. Diga aí o Sassi que você lembrou. O Sassi começou a tentar um homem na casa dele, ele tava aí na família dele, né? Corrido, que era lá? Começou a tentar, tentar o homem. Ele morava com três filhos. Três filhos morava com ele. Esse coveinho ia fazer comida, quando tava acabando de cozinhar, acabando de cozinhar o arroz, vinha uma árbitro só do Sassi com uma bacia de bola de burro e jogava dentro da panela. Falei, puxa vida, com medo de que jeito essa coisa, que será que tá acontecendo? Diz que o Sassi saiu dando risada, né? Falei, mas não é possível. Aí diz que foi tentando, falou, Sassi, não, eu vou mudar daqui, eu vou mudar daqui, porque aqui não dá mais. Diz que um dia tava dormindo, tava acabando de dormir, diz que o Sassi chegou com a bacia de brasa, eu conheci no cobertor dele. Falei, é, eu vi aí saiu dando pinote, dando cada coisa, falou, aí lá, pô, Zé, Sassi, eu vou embora daqui. Falei, eu vou mudar três quilômetros daqui. Aí diz que amanhã eu já vou, já vou roçar o lugar lá. Chegou no lugar lá, eles começaram a roçar o lugar pra carpir, pra fazer a casa. O Sassi já chegou com um jacau de panela, panela, cobertura, tá descendo. Falei, mas que negócio é esse? Eu nem comecei a casa, você já trouxe a mudança, rapaz. Então eu falei, não, eu vou, eu já tô mudando, nós vamos mudar pra cá. O senhor vai fazer a casa, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou vir aqui ajudar, já tô fazendo a mudança. Falei, pronto. Aí falou, mas não tem nada, não. Diz que, na hora de fincar o esteio, fez o buracão, né? Na hora de fincar o esteio, eu vou chamar ele pra puxar o pé do esteio. Lá no fundo do buraco, é só ele tá o esteio em cima dele, que é só a tripa que vai voar. Aí, o que fez o buracão aqui, nem aquele esteio, o Roberto fez lá e falou, ô, ô, coisinho, vem aqui agora, vem puxar o pé do esteio pra mim aqui. Você tem que descer embaixo do buraco. Vá, pede, isso aí é bom, olha pra nós. Desceu lá e puxou o esteio, o ano soltou aquele esteio, já quer andar. Falei, agora é só a tripa desse. É, coisinho, saiu um bombãozinho dele, tamanhinho assim. Falei, dando risada. Falei, pronto, não adiantou mesmo, agora, mas não tem nada. Aí, falo, pelo agora, você vai lá na beca d'água, com esse jacá aqui, que você trouxe a mudança, e enche o jacá d'água e trai pra mim aqui. Quero três jacás de água cheinho aqui. Meia hora você vai ter que fazer. É, o Saci chegou lá e, nessa hora o Saci tomou no esquio. Que daí, ele chegou lá, encheu o jacá, quando tirou o jacá, não ficou nem um bingo. Pegou a crarda e o faraldo que ia no jacá, né, todo mundo fez buraco. E assim, fez três vezes. Falei lá. Parece que foi estufando, foi estufando o Saci, e ficou do tamanho do, 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 um vagão de trem. Parece que deu um estoura, fez só cinza, caco de vidro, pedaço de tijolo, que sumiu pro ar. Nunca mais tentou ir. Foi dessa maneira que ele conseguiu escapar do outro. Mas como que o homem deu esse nome, o Saci? Como que ele conseguiu isso? Ah, então ele pensou, falei, já que não tem conserto, eu vou ver se é bom mesmo. Agora você vai carregar água pra mim. Ah, ele desafiou o Saci. Agora você vai carregar água no jacá pra mim, então. Já que eu sei tá com muita pressa, trai água aqui pra nós moiar o lugar do buraco. Vamos lá ver o que o Robertinho tá fazendo, porque senão só me para de falar, né? Eu tô fazendo o quê? Eu vou pedir que tá enrolando mais... Maiarando? Maiarando. Ah, tá. Você já vai preparar o pó a pique, Robertinho? Já. Ah, eu tô vendo aí mesmo. Quando já tá no mar, né, vai fazendo outra coisa. Isso aí é pra amarrar os bambus, né? É a trava pra fazer isso. É a trava. Não dá, é a ripa, Wanda. Essa aí é a ripa, Wanda, eu vou demorar. Isso aqui é só chegar e amarrar. Tem que botar uma outra trava lá em cima agora. A gente já amarrou lá onde que é a madeira. Ah, que é a madeira mesmo, já tá lá, né? É. Mas nós vamos amarrar lá em cima. Agora tô vendo. A cipa, né, pra não só pegar. Porque aqui você vai fazer uma coisa, dá pra ir puxando o outro, né? É. Agora você vai subir lá em cima pra amarrar comigo. Quer ver, Brasil? É, eu quero ir sim, porque eu quero saber como que é essa história. Ô, Robertinho, vocês tão amarrando com arame, mas antes amarrava com cipó isso aí, não era? Tudo no cipó. Cipó, a ripa já era de madeira, né, pauzinho, não causa? Ah, pau mais fininho. Que o bambu, tô fazendo, de bambu, né? É. Os pauzinhos tudo fininho. É tudo madeira mesmo. Robert, quer dar um ajeitado no pé dele? Tá bom. Depois consigo bater, por favor, tá? Sim. Aí. Sim, mas é? É, marca assim, Wanda. Então, Francisco, o ligamento é tudo da natureza mesmo, né? É, hoje que vai no depósito, né? Vai no depósito. Também tá meio proibido esse negócio de cortando madeira, essas coisas de lei. Virou lei, né? Virou lei. Virou lei pra ficar comprado. É. A gente também respeita, né, o lado da mudança da lei. Não ouviu fazer, não, Francisco? Amarrado com cipó? Não, amarrado, sem casinha amarrado. Já vi, já morei numa casa, assim. Já morou? Só que foi amarrado com coisa também, com... Cipó? Não. Foi amarrado com arame mesmo. Não, 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 não. Você vai preparar os peixes pra pé agora, né? Isso, agora nós vamos preparar os manujos, né? Manujos. Manujos que eu falo. Eu também conheço esse nome. É, né? Manujos. Então. Você tá acertando os tamanhos agora? Isso, agora nós estamos acertando aqui pra tirar um pouco da sujeira dele, né? Vem com muito salzinho do mato. É. Ah, vem com outras coisas, né? É. Aí se não tiver limpo, aí é caminho da água, né? Pois é. Da goteira. Da goteira. É, tem que cantar. Nessa casa tem goteira fina mesmo. É. Ô, Vanderlei. Oi. Como que é o seu nome inteiro? Vanderlei, eu ado, sou Medeiros, eu lembro. Nasceu onde? Nasci em Taubaté. Taubaté? Isso. Eu morei em Taubaté há um tempo mesmo. Morou? Dos três anos eu fiquei pra lá. Daí eu passei um tempo, moro em São Luís até os oito anos. Daí depois eu vim pra cá. Eu vim pra cá até agora, né? Moro aqui com a do Rocco Rio, né? Pra cá é, você fala, já é Lagoinha já. Já é Lagoinha. Já é Lagoinha, né? É. Então, a data que você nasceu, quanto que é? Nasci dia oito de novembro de dois mil. Oito de novembro de dois mil. Você tem dezesseis anos? Tem. Então, eu tava falando com você agora, você começou a trabalhar com doze já? Ah, eu ajudava bastante meu pai, já ajudava ele, já trabalhava assim com ele. O que que ele, seu pai, fazia? O que que você ajudava? O pai, ele cortava o eucalipto. Nós, nós... É lenha, sabe? Vai derrubando pra baixo, vai jogando a lenha pra baixo. E você, com doze anos, você ia ajudar ele? Eu ia ajudar. Eu já ia ajudando ele lá tombar madeira, jogando pra baixo. Seu pai cortava com a motosserra, não? Cortava com a motosserra. E você fazia o que nesse serviço? Daí, tinha um dia que era só pra tombar a madeira. O dia que ele ia cortar, eu não ia. Ah, quando era tombar, você ia? Daí, só quando ele deixava o picado, assim, ó. Uns pedaços menor. Daí, você jogava aí, jogando pra baixo. Ia jogando pra baixo. Pra depois o caminhão pegar. O caminhão lá embaixo pegava. Nossa, mas então você começou com doze anos. É, trabalhava, mas eu me ajudava a ver com doze anos, né? Não, porque tem uma turma que eu acho que já não... O pessoal da roça já não trabalha mais. Ah, muita gente já não quer, né? É. A melhor coisa é você já trabalhar um pouco, né? Você conhece outros que nem você, assim, que trabalha assim? Conheço, opa. Que ajuda os pais? Conheço, conheço. Tem um amigo meu chamado Matheus. Aham. Matheus Santos. E ele é trabalhador, nego. Ele todo dia levanta as quatro e meia, já começa a tirar leite junto com o pai dele. Ele corta uma tonelada, capim. Sei. Todo dia. Conheço aí pra caramba. Ele já trabalha, já ajudei ele a trabalhar lá na fazenda, a casa do pai dele, uma vez. Daí, o Marvadinho trabalha bem, cara. E, ó, então se você puder assuntar com ele, se ele quiser dar uma entrevista, o pai dele, tudo, eu gostaria de fazer isso aí. Ah, gostaria, ché. Legal. Então, você trabalha por dia agora, então? Agora, não, trabalha assim, tudo sábado, Roberto. Ah, por que os dias da semana? Porque os dias da semana, daí eu tenho aula, né, daí eu tenho que estudar. Tá. Daí, mas então durante a semana você está estudando? Durante a semana eu estudo. E, mas assim, você estuda na parte da manhã ou na tarde? Na tarde. Mas na parte da manhã não dá pra você... Na parte da manhã eu ajudo meu pai, eu tiro o leite lá em casa, né? Ah, você tira leite? Eu tiro. Ah, mas então eu já estou interessado de ir lá, não só por causa do seu pai também, se ele quiser. Só que lá em casa é umas duas vaquinhas, e aí... Mas não importa, não importa. É porque você faz esse serviço, né? Daí, agora, quando é bezerro novo, daí tem que tomar cuidado, né? A vaca, Zé, menove, não gosta que amarra o pé dela. Uhum. Daí, cai porque eu conheci no bezerro. Primeira cria dela, ela matou o bezerro já, pisou em cima dele. Nossa, mas a vaca é nervosinha? Não é, aqui o cachorro aparece, ela fica muito brava o cachorro, né? Esse cachorro seu aqui? É, qualquer cachorro que apareça lá, sabe? Ah, tá. Do lado da minha avó lá. Daí, ela fica meio brava, né? Quer proteger o filho dela, né? Daí, ela fica brava. Daí, o pé dela tá amarrado, ela começa a pular, né? Aí, ela cai. Daí, ela cai. As aí, pisam em cima do bezerro, as aí, caem em cima do bezerro. Ô, ô, Vanderlei, e você? O que você pensa de você estar estudando agora, né? Ah, eu penso em fazer uma faculdade, mais pra frente, a hora que a gente terá os 18 anos, fazer uma faculdade, sair da escola. É, eu penso em servir pro exército também, sabe? Você pensa também? Penso também. Você quer ser militar? Quero. Mas qual que é o seu sonho, assim? Você quer ter algum trabalho, assim, que você gosta de fazer? Ah, eu só gosto mesmo mexer com as coisas de matemática, sabe? Contabilidade, essas coisas. Ah, você gosta disso? Eu gosto. E aí, então, se você gosta disso, então você não quer ficar na roça? Não, eu pretendo ir embora pra cidade no começo. É. Pra ter um futuro lá, por enquanto, e depois comprar um sítio na roça, morar na roça. Ah, então você quer ir pra cidade pra depois voltar pra roça? Mas você já viu que tem muita gente que vai pra cidade e acaba voltando pra roça? Acaba voltando pra roça. É, antes, né? Entendendo o serviço de emprego que tem, por enquanto, né? Aham. E por que você nunca pensou de ficar aqui na roça e inventar um serviço pra você aqui pra você não ter que sair? Ah, é que, sei lá, eu gosto também de ir... Você gosta de ir com lugar diferente também, né? É, lugar diferente. Então tá bom. Por causa da coisa a gente faz, né? Tá certo. Você quer conhecer mais também, né? É, conhecer mais. Então tá bom. Vamos, nós vamos conversando aí, que eu gostei desse assunto seu. E aí, também tem a Daiane também, a Daiane também gosta, minha namorada, sabe? Ah, ela gosta? Ela quer, assim, gosta da marinha, sabe? Ah, os dois querem ser militar? É, ela não quer tanto, assim, sabe? Ah, mas ela gosta, sabe? Bom, mas se ela for da marinha, vocês estão perdidos, vocês não vão se encontrar quase Nunca, né? Então, daí é quase nunca. É melhor, sim. E aí, ela tá pensando, então, se montar, começar um negócio pra ela, fazer uma faculdade de... E aí, você tem toda razão, viu? Pelo menos, se você não ganhar muito dinheiro, você já tá satisfeito com o prazer de fazer, né? É, porque você gosta daquela coisa, né? Isso aí. Alô? 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 Ah, querosene? É. Uns 4, 5 dias, tô aí dentro de casa. Mal. E vivia bem, boy. Então, Roberto, você tava falando do... Eu não gravei aquela hora que você tava falando. É. Do... De uma construção de sapê e de pau a pique. Ah, sim. Praticamente não tem custo, né? Não, porque o quê que era, assim... Tudo natureza, né, Francesca? É, se tinha muito... Madeira estava ali no mato, bambu, sapé, barro, entendeu? Você não tinha que comprar nada, né? Não comprava não. O gasto que tinha era o seu tempo de serviço. Quando eu ia fazer a porta, que ainda era de tábua, você errava a madeira do mato. O prego dessas casas antigas, que eram pregadas a porta, era feito de madeirinha. Não viu, não? Já vi, já vi. Travava, né, com esses pregos. Os pinos, praticamente, eram o prego, né, Francesca? Tinha nome esses pregos, você lembra ou não? Ah, não lembro, cara. Eu não tive ligação com isso. Sei lá, esse aí que era tudo, eu já cheguei a ver porta. Porta-una bem antiga, assim, com pininho, sabe? Eu já vi janela que não tem prego nenhum. Olha lá. Ela trava com... Naquelas travas laterais, ela é um lado mais largo que o outro, e aí você força a entrada dela ali, e ela trava. Olha só. Trava as tábuas da janela. As casas bem antigonas mesmo, as vezes que eu já vi falar, sei lá, com fim de idade, o pessoal fazia a porta dela, que nem porta de horta, você viu falar? Porta de horta? É. Não, não sei o que é isso. Dois bambus embaixo e dois em cima, daí enfiavam os bambus pra sair de dentro de casa. Você entendeu? Fazia os bambus de pé. Sei, sei. Aí tinha que tirar os bambus. Ah, dava um trabalho, não? Não, é pra entrar e sair, né? Pra sair correndo. A casa pegou fogo. Eu acho que era medo que viesse o lobisomem assim, aí era difícil de tirar, será? Ih, rapaz, é de lobisomem, quem entende que são os filhos. É, é os euselianos que manjam, né, desses bichos. Mas não é, eu acho que... É pra ser barato mesmo, né? Não, mas aí o custo de vida ficava quase nada, porque o carro já ia casar, a situação já não era das boas, mas também já fazia a casa simples. Simples, mas já era do costume daquela época e não ficava caro. É. A cama já fazia de bambu, né? Um geral, como é que dizia? Uhum. Então a gente ficava muito barato, né? Daí acabamento, nada disso. De encanamento, nada, nada. Não é a pista, não é o caralho mesmo. Não é. Quando passava o barro branco, né? Mas já era matéria também da matéria-prima, né? Já tinha na natureza também, né? Tudo dependia da pessoa que queria trabalhar, né? Porque a matéria-prima estava na natureza. Ah, é a maneira que Deus deixou, né, Francisco? Para a pessoa viver daí e depois vem vindo. Seguindo o luxo, o luxo, o luxo. Chega num ponto que daí não tem dinheiro que aguente. Se ganha 10, gasta 20. Se ganha 30, gasta 50. E daí é como Deus. Cartão decreto vai, né? Papo vermelho. Papo vermelho. E se aturava muito mais do que com o luxo, né, Francisco? Ele foi criado aqui no bairro, então... Onde eu cheguei a acompanhar, mas pouca coisa. Mas o custo de vida era muito barato. Ninguém passava fome, não. Se tivesse coraia de trabalhar, né? Corar e trabalhar, não passa fome, não. Comer toicinho, carne todo dia, né? Panelada de... Coitado, eu falava, coitado comendo quilher, mas... O quilher do carro está cheio de carne, louco. É. Joga quilher e come a carne. Carne e gordura de banho do porco, né? Gordura de banho. Isso até é o Francisco. Come, louco. Come, não? Como, lógico. Eu aprendi a comer aqui com vocês. Ah, que legal. Mas eu lembrei, depois do cheiro, a minha tia fazia quando eu visitava ela na fazenda. Eu não sabia o que era, né? Eu acho que era num tempo que nem tinha óleo de soja ainda. E aí, quando eu comecei a comer aqui de novo, eu lembrei. Eu falei, nossa, era esse cheiro que tinha a comida dela. É outro sabor, né, Francisco? É outro sabor, né? Quando você começa a temperar a comida com gordura... Nossa, já muda tudo, né? Muda. E não faz mal, não, Francisco? Não faz nada. Tudo de mal faz mal. Tudo demais. Tudo demais, né? Demais faz mal. Mas demais. Até dinheiro demais faz mal, né? Opa, com certeza. Vou subir lá daí, você vai jogando um pouco, hein? Já vai começar a festa? Vamos lá, Deus te viado. Ah, você coloca debaixo. Cobrir um pouco, Francisco? Não. Hoje acho que vai... Não vou querer fazer, não. Tá muito complicado filmar aqui em cima. É? Eu cobri de duas ou três pessoas. Um andava um pouquinho, o Roberto tava cá. Adiantava a voz. Um adiantava na carreira, o outro começava a outra. Dava adiantado, o outro pegava a outra. Dando corda no outro. Opa, será que eu posso andar entre bambu aqui, não? Ah, Francisco, garantido. A engenharia não faz não. Não, é por causa que o arame é meio fino, né? É, não garanto. É, eu tô vendo mesmo. Você amarra cada manojo que você coloca, você amarra, Roberto. É isso, né? Ah, desde que eu ando no manojo, eu já vi uns dois, três, já amarro. Ah. Faz um sanduíche com o bambu e coloco só o pé no meio. É isso aí, rapaz. É isso, né? Agora eu consegui filmar de jeitinho. É isso aí, rapaz. Aí, seu Vanderlei, enquanto a turma tá pegando pesado aqui, você tá preparando o que pra nós aí? Um jabá. Jabazinho aí? O que que tem esse jabá? Tem frango frito e arroz e feijão. Frango frito e arroz e feijão? Isso. Esse frango é caipira ou é... É frango branco. Frango branco. Colocou o limãozinho pra dar uma mosquinha. O limãozinho é bom, né? Sim. E quando você aprendeu a cozinhar, o Vanderlei? Com a minha mãe? Sua mãe? É, eu ficava olhando a cozinhar depois. Ela saiu, eu tentava ver a arte lá. Ah, ela saiu, você já sentiu fogão lá? É, que daí? Falar pra ela, deixa que eu faço a mosquinha. Ah, de vez em quando? Toda vez em quando você faz? De vez em quando, lá de domingo mesmo, de noite, aí eu faço. É? É. E o que que você gosta de cozinhar? Qual é a comida que você gosta mais? Ah, eu cozinho mais assim, arroz e feijão, frita carne, cozinha carne. Você faz carne com batata também com a minha pessoa, faz macarrão. E doce, você faz algum não? Faço. Faz doce também? Faz, faz... Ah, faz um pouco de cada coisa também, né? É? É. Que legal, cara, nossa, mas você com 16 anos, você já sabe fazer um monte de coisa, hein? Ah, eu sei fazer bastante bem. Já pode casar, rapaz. É. Ah, é. O que eu não sei, eu vou aprendendo. Não é? É. O que a gente não sabe, vai aprendendo. Tá certo. Quase cumpriu a metade do carro. A goteira não tem jeito. Não é de graça, não tem nada. Ela não quer aparecer. Qual a coisa que você viu aí, né? Bom, então nós vamos agora experimentar a comida do Vanderlei. Vamos ver se já dá pra ele casar. É. Por mim tá provado também. O tempero do feijão é seu ou não? É, eu coloquei bom um pouquinho. Ah, rapaz. Tudo bom, né? Eu não sei como que a gente aprendeu, mas ó. Aprovado. O tempo. Música Ô seu Zé Liano Olá A gente tava conversando aquela história de Ranchinho Beirachão Aí o senhor me ensinou o que era Ranchinho Beirachão Conta pro povo o que é Ranchinho Beirachão Ranchinho Beirachão que meu pai fazia Na roça ele cobria As duas bandas de sapélias chegando no chão Pra vedar mesmo as chuva de vento Então ele fala lá vai Nós vamos plantar Vamos plantar a minha do outro lado E a primeira era fazer um ranchinho Beirachão Aí nós ia lá e fazia Mas ele tinha entrado dos dois lados não? Como que era? Era mais ou menos assim É que nem o senhor do Roberto Só que a chegada A beira dela chegar no chão Tá, mas então tem Dos dois lados é aberto então Do dois lados que era aberto E servia pra proteger da chuva só? Ah, nós fundia de chuva Armoçava lá dentro Havia até dormia um soninho lá dentro Começava a chover muito Não tinha jeito de ir embora pra casa Então nós Vai falar o que eu quero falar? Vamos esperar passar um pouco a chuva Aí vai embora É, dá uns coxivão gostoso lá dentro Café, tinha café, tinha redarbusto Água boa Cambucona Cambuca É, não importa mais Ah, tá difícil Deus quiser Graças a Deus Ih, mas tem que chegar na hora Do cara tirar um cochilinho aqui E tá cansado Menos de um Rapaz, aí de primeira vez Ele não tinha rancho pra dormir Pra dormir não Pra esconder da chuva Mas deitava debaixo andando no feijão Aí, se vê Aí, rapaz A chuva começava e não parava mais Aí o enxorreado passava por baixo Aí Daí, pronto Ele tem que ir embora na chuva Tudo lugar que não fazia Trampar, fingir Ele fazia o rancho No verão Depois, né Carpia, aviará Arar com boi Carpia tudo enxado Depois, colhia o feijão lá na roça Fazia no cargueiro tudo lá em casa Eu não andei não no verão Carpia tudo enxado Aí, depois que secava ia bater o feijão O dia que estava mais quente Que o dia que ia bater Suar a dor da olhadinha É Eu também fazia os quatro sagrados No verão, deu Plantava, ah, nós ficamos com aí 120 cargueiros de milho Aquela um que o senhor fez com os emelados Ah, com os emelados Aquela um Aquela um, foi de... Ficou na história, bo Aí É eu os emelados e o dão, né D. João Paulo Plantava meia quarta e milho E a quarta e milho é cinco quilos, parece Seis quilos, parece assim E aí Plantamos aí pra limpar Um espinheiro Coitada minha mãe levava armoço pra nós Pra na estrela, na roça Quando ela apontava na curva lá, né Levantava debaixo da árvore e ia limpar o milho Ela cegava, nós almoçava o cadeirãozão Chegava com arroio e torrima Comia Ela virava as conexas e deitava De novo Tá acabando a roça Depois da careça Aí Chegava lá Mais ou menos uma hora da tarde Ô Zé, vamos lá Vou pedir pro seu pai pra ir numa festa Lá na Cachoeira Lá no sonho Lá na pele de cunho Ah, mas se o meu pai desce, ah Junto comigo ele desce Então fala pra ele Chegava lá Ô João Leandro Ô Zé aqui na festa comigo Pode vir Acostei, pode ir Pronto E outro dia cedo Aí Com muito custo Limpia Vamos quebrar o milho Nossa senhora Quebrar o milho era Foi 18 dias quebrar milho 6 dias De 3 pessoas Dá 18, né Meu pai foi com 3 burros Pra juntar o milho Ah, vai dar uns 40 cargueiras e milho 50 Deu um cargueira e meio só Por quê? Eu falei que vai ficar De toda preguiça Ai, nossa senhora De toda preguiça nossa Eu sou saído aqui então De toda preguiça De jogar sapinha De jogar sapinha De jogar sapinha De novo Do outro dia Pra dar um cargueira e meio só Não cê viu isso Rapaz Rapaz Foi o que nós podemos fazer Boa Comeu bastante Eu rio Assim Aí tinha um torcer jacarelo No meio Tava que nem Tava que nem esse concreto Aqui De tão Apilado De tanto é deitar na estrela Tipo Os caracinhos É Gostar aqui Banei nada Quero que ino Porque daí quando eu sinta daquina Daí deitar E depois pra refrescar Quando refrescar Já vai detar E ainda vou dar mais tempo E fazer nada E ir embora Ai Do boiame No meio Tu saí no São Luís Onde vai saurir Lá na farinha Deu 40 kg A meia Deu Fomos almoçar lá no pedaiceiro. Peguiam lá, dar uma cerveja, dar um vinho pra nós, um copo de pinga, eita vida. Aí fomos pagar o dinheiro do bico, mas não deu pra pagar o armoto. Falei assim, é um balapinho que trabalha desse jeito. Mas também não valia nada, não valia nada. Nunca mais prontemos nada, junto com eles. Meu pai falou, não adianta fazer e-mail. Coitada Maria, leva com o vinho na roça. Um cadeirão pesado, cheio de torrilo. Se você não faz nada, rapaz, não tem jeito. Muito espinho lá, viu? Muito espinho. Ainda não aguentava, porque... Se você não trabalhar com o sol, vai trabalhar com o quê? Não vai fazer nada, então. Deu um xingo de novo, rapaz. Ficaram quietos. Não disseram nada, viu? Os outros não plantam mais até hoje. O Zaniedade é vivo, mas o Zan é morreu também, né? O Zan é morreu também. O Zan é morreu também, né? A primeira vez, o Zan é morreu. Música Esse aqui vai crescendo o bicho devagar Que ele vai dando formato Vagarzinho vai chegando Dando um formatinho Barrote E ai Roberto Terminou por hoje? Por hoje ta ganho dele Cobriu metade com sapé e barroteou Qual que é a próxima etapa da programação? Tem que arrancar o sapé de novo Pra inteirar né Vai faltar o sapé Vai ter que arrancar mais sapé né Arrancar o sapé, trazer, fazer a ripa aqui Porque agora ta com caiba Fazer as Colocar as ripa aqui também Jogar o barro Ta cru indo Tem programação não? Sábado que vem já tem mutirão né Tem sábado que vem né Se der oportunidade Se der oportunidade faz no meio de semana Se não der vai deixando porque Tem que agora enquanto não cobrir o resto também Não tem jeito de barrear né Ta então se você tiver previsão de fazer no meio de semana Você me dá um toque Isso Valeu Isso E aí Roberto Você ta animado pra cantar agora ou? O que? Ou é o que? Lembra que eu pedi semana passada? Ah cantar falhou a viola ficou legal Ah ta brincando Juro Mas então a capela sem a viola Vai? Só declamar Ah rapaz daí eu acho que perde o assunto Perde o assunto? Então ta bom Mas você manda a outra pegue né Daí eu falo com você Mas ela fala muito pouco Não importa Mas é assim aí fica a trilha do vídeo entendeu Entendeu Mas cita Sapena Cita A declaração da Caboclo Tereza Então é isso aí Lá no ar da montanha Num casinha estranha Toda feita de Sapena Parei um dia o cavalo Por morte de dois estralos Que eu vi lá dentro bater Apeiei com muito jeito Vi um gemido perfeito Uma voz cheia de dor Vancei Tereza descansa Jurei de fazer vingança Por morte de nosso amor Pela fresta da janela Vi uma luzinha amarela De um lampião quase apagando Vi uma caboclo no chão O cabra tinha na mão A arma lumiano Muntei de cavalo a galope Cortei de esporo e chicote Sanguei a anca do tá Descendo montanha abaixo Galampando meu macho Seu doutor fui chamar Voltamos lá pra montanha Naquela casinha estranha Eu e mais seu doutor Topamos um cabra assustado Que chamando nós do lado A sua história contou É isso aí Ficou A outra vez vai com a viola Vai com a viola Ficou sem a viola Então ta bom É isso aí É isso aí Deu chapéu Tchau 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 Tchau